E aí galera, olha com quem que eu tô aqui, hein? É nóis! Danielzão, Rafael de Serra Negra, tem outro Rafael lá atrás lá, ó Promotor, promotor Promotor É galera, vamos começar uma pescaria aqui, ó Quem não conhece o Danielzão aqui, ó A gente já participou já do campeonato lá de Três Lagoas E esse ano de novo E esse ano a gente vai de novo, hein? Vamos dar uma treinadinha aqui em Barborema A gente tá aqui no Condomínio Village hoje E aí Rafa, primeira vez aqui em Barborema? Primeira vez Então vamos lá Tamo junto Bora Bora bater isso, cara Meu irmãozinho vai novo É feio igual eu Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Quatro, tchau Tchau, tchau Tchau Rafael, tá dura a vida aí? Uma atrás da outra, hein? Oi, velho. Aqui, né, faz quadriblé. Ó, galera, ó o dublê aqui, ó. Ó o dublê com o Menegate. Eu não vou nem pôr do lado pra ver quem ganhou. Eu vou falar que tá igual. Eu vou falar que tá igual. Opa, empate técnico. Empate técnico. Pra não dar briga. Bilimbau. 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 Essa aqui tá morta. Pegar as vivas enquanto tá viva e depois não é pesca morta. Só de filé. Só a corvina que voa. Tá filmando, João? Opa, ou você tá? Aí, ó, tá pegando aqui, não tá? Os meninos vocês tacou numa raia ruim, não tacou? Os caras tão competindo numa raia ruim. E os bairros? Será que vai dar diferença depois? É. Ainda tá com três bairros. Lá tem um só aí, cê já vendo. Ó, só porque falou só. Ó, pegou o arzinho. Opa, 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 opa. Ô, louco, rapaz. Três? Três? Ô, louco. Segura as três aí. Vai, vai, vai. Vai, Chará. Não perca ela, hein. Opa, quatro. Quatro, pera aí. Quatro, quatro, quatro. Quatro, quatro. Quatro, quatro. Corvina que voa. Pega o Passaguá. Pega o Passaguá aí, Daniel. Pega o Passaguá aí. Pega o Passaguá aí. Que ótimo. Não dá um quilo essa corvina aí, ó. Não dá um quilo essa corvina aí, Janta. Onde que tá? Cadê, 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 Cadê o Passaguá? Fala, né. Tá bonita? Uuuuhuhuh. Aeee. Máquina! Máquina! Parece que é boa, Cê, viu? Fuscou. Fuscou no pau. Eu tirei, ó. É bonito. É boa, tá, hein. Aí peguei, ó. Fala. Não, não é tão grande assim não Olha lá, olha lá o cara que tá reclamando da isca morta lá galera Pensou ser isca que estivesse viva? É o que mais tá pegando, só no camarão boy Não sabe né Viu, quase que eu fiz charretinha agora Nossa, se batesse na outra eu ia chegar à tona O cara tá impossível hoje hein Pega demais moço Olha, bonita Desenroscou, ela tava enroscada Boa charretinha O charretinha só no camarão morto Lázaro a gente pega o magnate Viu? Deixa ele pegar mais um pouquinho É Vai ficar pescando lavado Aqui ó, tá triplê, triplê Triplê, camarão morto pega demais gente Não come camarão vivo Só morto Congele e venha pescar que pega demais Esse camarão morto Olha Bonito Esse aqui é maiorzinho Esse é maiorzinho Pesando é bosta Põe pra dentro Põe pra dentro Põe pra dentro Põe pra dentro Escapa O que é a turma Oi Ai Tô caada Olha velho Carbinada é bonita só Corbinada é bonita só Olha só Olha, é nó ao vivo Aqui é nó ao vivo É Olha essa rapaz Ai Vou quebrar a ponteira agora O que é isso? No morto? No camarão morto! Os moleques foram pescando aquele campeonato brasileiro pesqueiro lá sabe? Olha o cara querendo tomar meu peixe Daniel! Você viu? Olha aqui o cara jogando em cima da minha vara! O que é isso? Cantou de novo? Devorado! Rapaz vai ficar fedendo aqui, o cara tá fazendo boas baldes Super dança É o ovo que perdeu! Olha a égua Olha É isso aí galera! Espero que vocês tenham gostado desse grande vídeo aí Com meu grande amigo Daniel Menegatti Aí de Serra Negra E os Rafaéis aí Que tive o privilégio de conhecer nessa pescaria também E o que eu quero deixar aí pra vocês galera Sobre essa pescaria aí É o peixe não é sempre essencial da pescaria né? Por mais que a gente catou essa quantidade boa aí A gente bateu a cota Mas mais vale aí O companheirismo A gente encontrar uma amizade aí De muito tempo aí Já fazia mais de ano aí Que eu não conseguia rever aí meu grande amigo E a gente teve esse privilégio aí de pescar gente Beleza? Muito obrigado! Tchau 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 Tchau